Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez galera, onde que eu tô? No meio da chácara, tá vendo? Hoje galera, vou fazer um vídeo aqui, mostrar um pouco pra você aí, primeiramente de agradecimento galera do vídeo de hoje Tô aqui no meio da chácara, vou estar mostrando algumas coisas e vou estar mostrando galera aqui a história dessa chácara Como foi que eu criei esse canal, beleza? Então primeiramente quero agradecer a todos vocês, hoje são mais de 5 mil inscritos galera no canal aí A gratidão de todos vocês, nós estamos com mais de 5 mil inscritos, estamos com quase 800 mil visualizações Então pessoal, estamos beirando um milhão de visualizações no canal né, tanta gente que assistiu meu vídeo né, que eu fico muito satisfeito E também estamos beirando aí pessoal, 40 mil horas assistido também né, então é uma benção atrás da outra né Então você que for chegando aí no vídeo pessoal, mais uma vez, quem não for inscrito, não se esquece de se inscrever no canal Deixar seus comentários aí, quem for inscrito galera, só tenho a agradecer a todos vocês, muito obrigado por tudo aí né Por vocês terem me seguido aí, vou falar um pouco da história, como foi que eu criei esse canal Esse canal galera, primeiramente, vou virar a cama para mostrar a história, mas primeiramente quero dizer de primeira mão aqui Esse canal foi criado através dessas chacras né, então vou contar um motivo nesse vídeo, beleza? Então vamos lá galera Então galera, estamos aqui ó, no meio das chacras, é ruim filmar sozinho pessoal, tem que virar a cama, virar de um lado para o outro Ó, vamos dar uma volta aqui comigo aqui, ó, estou aqui, aqui pode dizer mais, menos do meio galera Aqui eu não estou aqui do capim pulgado, tá vendo? Deu uma chuvada destante aqui, uma chuvada até boa Deu um, ao menos um 20 minutos de chuva né, então estava prestesando pessoal, ó, posso ver que o crime já mudou né Diante do prazo o crime já mudou demais Então galera, quero agradecer aí mais uma vez aí, primeiro a mão, agradecer a todos vocês aí que fazem parte aí do canal e o chacra Muita gratidão a todos vocês aí, né, no começo foi tipo uma, tipo, sem pretensão nenhuma né pessoal Criar um vídeo para levar conhecimento para outras pessoas, como através, como eu abri esse canal aqui Eu assisti muito vídeo, eu comprei essa chacra, eu assisti muito vídeo também Eu vou só mostrando as coisas e falando para vocês as histórias Eu assisti muito vídeo de chacra né, como eu estou criado aí na roça Sempre moro na cidade, mas sempre tenho vontade de ter um pedaço de terra galera Então, assisti algum vídeo aí Algum vídeo aí no canal de outros amigos aí também, né, outros canais aí no YouTube E me deu essa intenção pessoal, essa vontade De me estar conseguindo comprar um Comprar um terreno galera, para mim de chacra Tem um vídeo aí no canal, contando a história que eu consegui essa Que eu consegui esse terreno pessoal Esse terreno primeiramente eu só tinha Eu só tinha um siena galera, comprei um siena Só tenho um siena e tinha vontade de aparecer essa oportunidade de eu estar comprando esse terreno aqui pessoal E eu só tenho um siena, meu Deus, como é que eu vou comprar? Vou dar um siena, precisar de um siena para trabalhar Tem até um vídeo no canal explicando aí como foi Nesse rolo então, mas mesmo assim pessoal, eu fiz Eu dei o siena que eu tinha, que era para mim trabalhar E ainda fiquei devendo galera, fiquei devendo um aparte aí Comprei Quando foi com dois meses eu consegui comprar outro carrinho mais fraco Era um uno Passei quatro anos com ele E por isso que me parece galera, graças a Deus Esse dia aí está com Um mês Vai fazer dois meses aí pessoal Que eu comprei outro siena né, graças a Deus Deus foi nos abençoando Eu consegui comprar outro siena né Então galera, aqui graças a Deus Fartura, que nem vocês sabem aí Primeiramente aqui era só Eu vou ver se eu consigo pessoal Deixar esse link O link quando era aqui antigamente né Vai fazer cinco anos que eu comprei esse terreno agora em maio Mas quando eu comecei a plantar mesmo Foi no mês de julho pessoal E eu acredito vai fazer cinco anos No mês de agosto para setembro Que eu abri esse canal né De agosto para setembro Acredito vai fazer aí Cinco anos que eu abri esse canal Então nós chegamos em cinco mil inscritos Como eu falei para vocês aí Gratidão a todos vocês aí Não é fácil galera Chegar nessa meta aí É no começo Principalmente no começo Porque é muito difícil Você chegar nos mil né Que é preciso para O YouTube monetizar É É muito difícil As horas é mais difícil ainda pessoal Que é quatro mil horas assistindo Quatro mil horas é muita hora Né O pessoal está assistindo Mas graças a Deus Consegui chegar Parece com dois Eu fui três anos Consegui chegar na manutenção Nos mil inscritos Nas quatro mil horas Hoje nós estamos aí galera Visualização Pode estar beirando Oitocentas mil visualização Quarenta mil horas pessoal Hoje dava para Para monetizar quatro canal às horas Já estou ganhando Alguns trocados também galera Não é muito Mas me ajuda muito Né Três, quatro meses Cinco meses Aí eu recebo um pagamento Né Esse mês Porque para desgraçado Esse mês eu vou receber Mais um pagamento Né Eu tenho a agradecer A todos vocês aí Que faz parte Né pessoal E aqui é um sonho pessoal Do nada Isso era tudo Um sonho que eu tinha Estou conseguindo botar em prática Com a ajuda de vocês Então quando eu comprei esse canal Pessoal Quando eu abri esse canal Eu nem tinha pretensão De abrir canal Como eu tenho assistido muito vídeo Quando eu comprei esse terreno Eu comecei Morando nem como vocês Tá vendo aquela feralha de rolo Tenho botar cinco enfiadas Nela aqui ó Então fui fazer um vídeo Pessoal Eu nem vou fazer um vídeo Abrir um canal para mim Né Abrir um canal Mas De primeira foi muito pouca visualização Eu até um pouco nervoso Fazer vídeo Eu sou um pouco tímido também Né De fazer vídeo Essas coisas Então pessoal Foi um pouco difícil É Para ajudar a pessoa Se conta As pessoas A maioria do povo Não ajuda a pessoa no começo Né Esse também Eu sempre digo para vocês Todos vocês estão aí É duas coisas que você Não pode fazer muito É fazer fé É nem parente E nem amigo Essas duas coisas aí Cara Pessoal Se você for fazer aí um Vou colocar um começo Ou precisar de ajuda Essas duas coisas aí Geralmente dá errado Primeiramente parente Tem muitos parentes Bom pessoal Tem muitos parentes que lhe ajuda Mas a maioria Não lhe ajuda Se puder trapacear Ele atrapassa Né E amigo É como se diz Você bota um começo É mais fácil Um É Um Um freguer Se eu virar seu amigo Porque seu amigo Virar um freguer Né Você pode prestar atenção Aí se isso não é verdade É eu que nem Eu trabalho com comércio também Então eu tenho experiência própria Galera Pode ser faltar um começo Se você for fazer Fé nem amigo E nem parente Nem fácil Nem bota Se você botar fé Nesses dois aí Você quebra Não passa um ano Não quebra mesmo Né Então Então era um pouco do Era um pouco da minha história Por aqui Comecei aqui Comprei esse terreno Sem dinheiro Fiquei devendo Depois de cinco anos Galera Abri esse canal Nunca pensava Que ia ganhar dinheiro Com ele E nem muito momento Pessoal Chega aí Cinco mil pessoas Inscrito no canal Né Então gratidão a todos vocês Né Cada vez o canal Tá crescendo Nem se Antes do começo Andava muito Pessoal Nos vídeos dos amigos Assistindo live Fazendo live Pra procurar as horas Hoje em dia Pessoal É mais mostrando Os conteúdos aqui Da Chakra mesmo O que eu faço Era pra ter um canal Era pra estar bem muito mais Se fosse pra Negócio de troca de inscritos Mas eu parei com isso Se aqui troca Muita gente Não vale a pena Muita gente Quer ver no meu trabalho Galera Eu volto Mas quem não vem Eu fico na minha também Beleza A coisa é um pouco Da história Quem sabe aí No comecinho Eu plantei essas coisas Aqui no comecinho Era capoeira Negócio tá aqui Tá vendo Desse jeito aqui Então essa era Um pouco da minha história Primeiramente Quero agradecer Mais uma vez A todos vocês Deixa eu bater uma Ó pessoal Linda demais Doce É Agradecer a todos vocês Que são inscritos Eu tenho dedos aí galera São inscritos desde o começo Desde o começo Vocês não param de me acompanhar Agradecendo a todos Muita gente aí chegando também Né Pessoal não estão chegando aí Agradeço muito A ajuda de vocês Sempre tá deixando Seus comentários Deixando seu like Pra tá fortalecendo É Pra tá fortalecendo aí Sempre deixando Seus comentários Né E era hora Já era tudo recebido Ó galera Esse vídeo aí ó Todos os vídeos Que você procurar Que dê aqui Dessa construção Dessa casa ó Muro Portão Poço É Ali é um quartinho Que eu tinha antigamente Essa casa aqui ó Todo o projeto Essa explantação De construção De tudo Tá tudo aí no canal Né Então É só pra mostrar pra vocês Como é que nós estamos aqui O dia a dia Ainda dormimos aqui na chacra Né Então um sonho pessoal Um sonho que era botado no papel Hoje virando realidade Tanto da construção Dessa chacra Também como no canal Também Vocês aí Sempre me acompanhando aí Eu tenho certeza Que eu tenho aprendido muito Pessoal Com o Youtube Aprendi muito Com os amigos aí Mas tenho certeza também Que muita gente Que aprendeu comigo também Galera né Então É uma troca de ideia Né Um Um ajuda um ao outro Né E todos crescem juntos Galera Então É uma coisa de Deus Vamos levando conhecimento Pro Brasil e pro mundo Mas vocês já assistem Pessoal O pessoal só não assiste No Brasil não Um todinho Tem muitos países aí Que assistem meus vídeos também Né Isso aqui é mais gratificante ainda Você tem outros países Queria acompanhar aqui Um nordestino Sou aqui de Pernambuco Galera Um nordestino Né Que consegue levar conteúdo Pra outras pessoas Até dos outros Do mundo né Do mundo E eles me acompanhar Né Então é gratidão demais Beleza Pois é aí galera Um pouco aqui Vou mostrar pra vocês É um vídeo que Não comecei Não tinha pretensão nenhuma Do canal crescer desse jeito Né De ganhar dinheiro Do Youtube Principalmente Né Graças a Deus Eu já estou ganhando dinheiro Né Não é muito Que Deus pra vocês Mas está me ajudando Bastante Porque eu estou ganhando Está me ajudando Né E aí cada vez crescendo Galera Muita visualização Graças a Deus Muitos comentários Joinha demais Compartilhamento Pessoal Fui muito feliz Quando o pessoal Quando chega o final da semana O Youtube Me notifica Quantas pessoas compartilhou Quantas pessoas curtiu Né Quantas pessoas comentou Então pessoal É gratidão a todos vocês Ó Construção dessas Dessas cocheiras Construção Então você imaginar Galera Você dizer assim Eu quero É Quero de construção de roça Tem aqui no meu canal Né Sei que tem muita gente aí Que É Alguns amigos Até muita gente Que não gosta nem de comentar Né Que não somos tão chegados A mim Mas eu sei que eles acompanham Né Meu trabalho Então Só tenho gratição A todos vocês aí Que gostam do meu trabalho Beleza Então Mais uma vez Gratidão a todos Por tudo que vocês terem feito aí Por o meu canal Né Sempre assistindo meus vídeos Compartilhando Comentando O canal cada vez crescendo E vamos longe galera Foi em Jesus Tem muito trabalho Para nós estar fazendo Nessa Nesse projeto Nessa chácula aqui Né Com apenas aí Vai fazer 5 anos Tá 4 anos Que 4 anos e 6 meses Mais ou menos Que eu comprei Que eu comecei a plantar Não tá com 5 Vai fazer 5 anos aí Já tá de jeito aí né Então Mas a gente vai ver Muita coisa por a frente Então vocês que gostaram aí galera Mais uma vez Não me abadona não Podem se inscrever Se vocês terem me acompanhar Eu agradeço muito Beleza Então Deus abençoe Cada um de vocês Mais uma vez Gratidão a todos Faz parte aí do canal Da família Eu chamo até a família Família aí Ailton Chakra Deus abençoe Cada um de vocês Até o próximo Incrônio